Esse aqui o corró tá pegado Corró tá pegado O homem canta O homem é bom Aí esse é o Antônio Pereira Agora eu vou dar paradinha pra dançar uma roma, galera Ó o corró tá começando Cadê o negócio aí? Cadê o negócio aí? Ei, ei, curva, curva Não, 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 não Chegou a tusquinha, a tusquinha E aí, minha prima O que acha? Deixa que eu vestir um molejo da gota, olha Mulher de tocador, não dança não, né? Dança? Dança não, né? Não pode dançar não, né? Quando o dedo junto chegar Eu vou, eu vou te pagar Quando o dedo junto chegar Eu vou, eu vou te pagar Eu vou me derrubar, eu vou concordiar Eu vou me derrubar, eu vou me derrubar Eu vou me derrubar, eu vou me derrubar É isso aí É isso aí Aê, família Inácio Família Inácio, se apresenta pro forró Olha aí, gente Estamos começando nosso terceiro encontro Aqui dos Inácios Que hoje, na verdade, tem só os Inácios, né? Aqui temos várias famílias Família Bezerra, que tá ali também E como eu entrei nos Bezerra, eles viraram Inácio E tem até cubano hoje na família Tem os Sinésios também Que são Inácios, os Sinésios também Então, está aberto O terceiro encontro da família Inácio Esperamos que no quarto encontro Seja tudo melhor, né? Que a gente passou dois anos sem fazer O nosso encontro E hoje estamos recebendo aqui O trio de forró Antônio Pereira e Banda, né, Santônio? É Meu amigo ali, o seguim fica acima de cima Aquele é rochedo Isso é uma fera E vai sapecar forró aqui pra vocês Eu aconselho o seguinte Vamos dançar forró Porque ali depois que almoçar Aí já vai ficar todo mundo meio pesado, né? É, gente É melhor, quem quiser dançar um forrózinho Já vai se aproximando pra cá Que mais tarde vai ter a quadrilha Então tem que ir ensaiando pra quadrilha Cada um vai escolhendo seu par Vai trazendo seu par Gastando uns energias agora Porque depois do almoço vai estar meio pesado Aí vocês já vão estar mais treinados Valeu? Arrocha aí Sejam bem-vindos, minha família linda e maravilhosa Graça aí Chora do Loco do Zó É proibido puxilar Puxilar, puxilar É proibido puxilar Puxilar, puxilar E ação se o modé A gente mesmo só vai dar Só pode ter uma vez Mas não pode reclamar Está ganhando É proibido puxilar Ele deu para entrar É proibido puxilar É proibido puxilar Puxilar, puxilar É proibido puxilar Puxilar, puxilar Puxilar, puxilar Bora, Valentina Bora, Valentina Bora, Valentina Vai, vai, vai É sério em conto do Zinato Aqui no 6 de limitão É aqui no limitão Você pode ver É aqui no limitão Você pode ver É proibido puxilar É poribido puxilar Você pode ver Essa coisa É proibido puxilar Onde está pesquisando Puxilio puxilar É proibido puxilar Lombrim, sombrim, sombrim É proibido puxilar Chililic, chililic, chililic E a puxilar levantar É chililic, chililic, chililic É no limba Já puxilar levantar É chililic, chililic, chililic É pra puxilar levantar É bom demais Ei, tá com razão Bora, vinha, bora, vinha Anima! 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 Depois eu posso lutar. Anima! Por dieses que eu peguei um minuto A roupa e uma volta Deixa eu me bateria. Anima! Anthony Pereira, João de Casimbra de Lima e Rubens Júnior. Anima! Anima! Emenda, picota, picar o ar É um trabalho bonito É torcendo o caminho Fazendo a moda coxar Os velhos estavam brincando E depois deram pra brigar Tristeza, triodó Vou enganar o vovô Na hora de emendar A jupar, a jupar, a jupar, a jupar Olha aí, gente boa do meu agrado Agora vai se apresentar o grupo das Bezerra Um grupo de mulheres forrozeiras Aqui do sertão Paraibã Da cidade de Monteiro As Bezerra, diretamente do Limitão Cheiro do Oclo do Zó E aí A gente vai fazer o que eu pudesse Acabar a separação A gente tem o nome do Jupar Que você pode ter mais curta E ter essa importância Quando quer, quando houver pra minha cor Pra dançar com meu venzinho Na sala de rigor Quando quer, quando houver pra minha cor Pra dançar com meu venzinho Na sala de rigor A gente vai fazer o que eu pudesse Se inscreva Esses vídeos vão estar todos nós Os vídeos aqui do evento de ontem, de hoje A gente vai estar tanto lá no museu Quem vai ver o evento de ontem Vai ver lá no museu Tá bom? Me inscreva Tchau! 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 Luiz Almeida, mochão de sua raça, é! Aê! Açaí o pessoal do Muzão da Ciclô! Opa, 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 opa! Se inscreva no canal! E vamos dançar com o nó! E vamos dançar com o nó. Opa, 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 opa! Açaí o pessoal do Muzão da Ciclô! Açaí! Açaí o pessoal do Muzão da Ciclô! Açaí o pessoal do Muzão da Ciclô! Olha aí gente bom Família que canta unida Tá unida, permanece unida A esposa de Júnior A sogra É a mãe dela A esposa de Seu Antônio Pereira E o seguinte Dê as vezes se derajando E uma figura não tem Mas a sua vida do catafone É normal, e uma roupa É gostoso, tá em meio Petrolina, Juhazeiro Juhazeiro, Petrolina Pois a tua primeira coisa A sua primeira coisa Eu gosto de Juhazeiro Eu gosto de Juhazeiro Eu gosto de Juhazeiro Eu gosto de Juhazeiro E adoro Juhazeiro Antônio Pereira e Banda, Banda e Família, né, Ju? Antônio Pereira e Família Ela faz vocal também, viu, gente? Isso, não Ela é atriz Ela é atriz, né? É atriz Ela é uma família de artista Como é o nome da senhora, meu amiguinho? Esposa do seu Antônio Pereira Seu Antônio Pereira e Dona Maria Lúcia são sogros de Júnior E minha amiga Lucélia Filha deles Atriz, uma atriz monterense Professor de espanhol Professor de espanhol também Ah, tá, esse negócio aqui tá internacional hoje Rapaz, pelo menos assim eu vou entender meu cunhado cubano falando alguma coisa Tu vai fazer a tradução, viu? Vai fazer a tradução depois Eu fiquei com vergonha de pedir pra ela botar o chapéu Eu ia pedir pra senhora, sabe, isso aí combinei aqui com o Júnior Mas aí eu fiquei com vergonha Muito bem, bota o chapéuzinho Seu Antônio Eu tirar uma foto desse casal lindo e maravilhoso aqui, minha gente Gente boa do meu, agradeço Tira uma foto dela aí, Júnior Tira a cerveja Valeu Eita Casal feliz Graças a Deus Graças a Deus Por que a senhora se apaixonou por seu Antônio Pereira? Ele já tocava safona Quando a senhora se apaixonou Ah, então ele já se apaixonou pelo safon dele Eu era goleiro primeiro Goleiro, jogador de bola Aí depois veio a história do safoneiro Ah, fechado, e aí pronto Pegou mesmo Aí aumentou mesmo Aí aumentou o amor, né? Deu certo Valeu, gente boa Cheiro no oco do Zói Hein, Júnior? Aqui a história, né? Casou com o safoneiro Não, com o goleiro Depois casou Terminou casando com o safoneiro E agricultor E compostou Cheiro no oco do Zói E a cara da riqueza Adeus, pessoal Adeus, já me vou Até o próximo vídeo Se vivo, nós for Tchau